A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu, primeiro, devo partilhar uma certa... um stress que eu tive agora. É que eu tinha pensado que sozinha participar no debate que eu aprendi. Mas de repente, vais lá um tempo para uma apresentação e diz Ah, e agora? O que é que eu faço? A linha veio bem a dizer de slides, mas tenho pena, de facto, não ter primeiro conhecido as pessoas que acabaram de falar. Porque elas falaram muito católicos slides. Começando exatamente pela Cristina, que focou uma série de outros que eu gostaria de focar aqui também. Mas, principalmente, depois de essas situações aqui de colegas que estão em empresas, principalmente desta partida que fizeram de apresentação na longa vida, temos que ter cada vez mais onde quer que estejamos. Cestejamos de uma empresa, de uma organização governamental, de uma organização não governamental... Vamos sempre fazer coisas diferentes e então vou começar também por fazer uma coisa que eu não tinha pensado. A partir da minha própria experiência pessoal, que sempre fui académica. Eu entrei para uma licenciatura em matemática, pura. Entretanto, a meio do percurso, pensei não, não, não é cura que eu quero. É aplicada mais nomeadamente a ciência da computação. E mudando para ciência da computação. Terminei e depois fiz mestrado e doutoramento dentro da parte da computação. Saí da computação e comecei a trabalhar também na academia, como um assistente ou professor. Sempre muito acompanhado na computação, mas, entretanto, me dá para outras coisas que não falava tanto na altura. Porquê? Porque começou a aparecer a necessidade de aprendizagem na matemática. Ok? Isto era suposto ser mais da informática. Mas porquê não? E sim, então fui por aí e quando vim para o Espegé, eu vim de uma outra universidade de Alguês, já entrei mais exatamente na área de Analytics e Machine Learning. E entretanto, de repente, por causa daquilo que vos vou tentar falar também aqui um bocadinho pequeno, que é tudo que ocorre aqui hoje, que é de uma maneira muito mais fácil, só que noutras universidades que eu conheço, não só em Portugal, como no estrangeiro, de repente vim a fazer aquilo que hoje ia na América, que é ciência da dados. Portanto, eu também entendo sempre muito, digamos assim, dentro das técnicas tecnológicas, mas, na verdade, não é bem a perceber que sem a participação dos colegas das áreas menos tecnológicas ou mesmo não tecnológicas, eu não teria conseguido compreender e aprender coisas que hoje em dia já compreendo. Portanto, para falar das iniciativas e oportunidades do Espegé para a mudança, vou falar um bocadinho mais em geral... Vou falar um bocadinho mais em geral... sem ser apenas o Espegé. A verdade é que... Eu tentava, espera, que se falasse mais daqui destes sabões andam por aí, mas na verdade, estes sabões andam por todo lado. E se for a procurar transformação digital, vai encontrá-los logo na primeira referência de qualquer que seja o motor de pesquisa que irem. que é a digitalização. De facto, a digitalização traz-nos as competências digitais e as competências digitais é aquilo que nós, e vocês, tiveram que buscar alguns para funcionar no mundo hoje em dia. E funcionar no mundo hoje em dia, independentemente da profissão que se tem ou da ordem que se faz. É só ouvir. Portanto, todos conectados digitalmente. Ora bem, de facto, a digitalização é aquilo que está mais aqui ligado à transformação digital, que é a utilização de tecnologias digitais, que visa alterar o modelo de funcionamento da organização, mas na organização não há ninguém sem as pessoas. Portanto, sem alterar o comportamento das pessoas e as capacidades das pessoas para o digital, não há de facto. E, de facto, as competências digitais é onde as universidades ou o ensino superior podem, de facto, fazer alguma coisa. A transformação digital é também o grande mote da comunidade europeia e do investimento da comunidade europeia hoje em dia e, portanto, também devemos, em todo o lado, a ideia da transformação digital e, não é bem assim muito, associada sempre à necessidade da literacia digital, das competências digitais. Eles falam em cinco grandes dimensões e, se repararem, estas dimensões são independentes das tecnologias. Aqui já não há aqueles sabões. Estamos a falar de desenvolvimento literacia da informação e dados, literacia da informação e dados, portanto, das pessoas. Comunicação e colaboração, das pessoas. Criação de conteúdos digitais, das pessoas. Segurança, ok, aqui também temos que dar um bocadinho com as tecnologias, mas a segurança é das pessoas e para as pessoas. essencialmente aquilo que nos caracteriza, caracterizando-se humano, a capacidade de resolver problemas. E, portanto, dentro destas grandes competências digitais, e, depois, a Europa, havia vários estudantes, mas foram feitos censos a nível europeu. E, trazendo apenas um dos índices que eram os mais importantes deste ano, 2019, é que se fala exatamente das competências digitais, é que temos Portugal, de facto, acho que posso dizer assim, Portugal está aqui, eu quero dizer uma lei com esta... com esta... com esta... em que Portugal está muito bem a nível de digitalização ou de transformação digital a nível do e-government, e mesmo a nível das empresas. De facto, está muito bem, mas a nível das pessoas e da dimensão humana já não está tão bem. Estamos nesta posição, exatamente por causa, principalmente, destas duas áreas. A utilização de serviços digitais, nomeadamente através da documentalidade e, portanto, da internet, e o capital humano. É aqui que estamos ainda a perder. Portanto, pelo menos em Portugal, há um grande papel a fazer. E, de facto, não só em Portugal, mas a nível do mundo. Porque a transformação digital é sem papel em energias, mas é feito pelas pessoas e para as pessoas. E isso, temos, por exemplo, sempre o risco de tornar as desigualdades já existentes ainda maiores. e aqueles que têm acesso, e aqueles que não têm acesso, e aqueles que sabem que estão capacitados, e aqueles que não sabem que estão capacitados, temos que evitar. E, portanto, daí, não se vê muito bem que este lado diferente. Talvez seja então que este lado nos televisores, uma situação que eu fiz do reitor da Faculdade de Humanística da Universidade de Joanesburgo, o futuro já cá está, mas não está em todo o âmbito. Portanto, mais uma vez, as pessoas têm de ser capacitadas para também trabalhar e desenvolver-se, e tomar as regras do seu próprio futuro. é muito bom ver pessoas a fazer isso, mas nem todas ainda estão suficientemente alteradas, ou têm suficientes oportunidades para o fazer. Voltando às universidades, também, e esta é uma dimensão mundial, as Relações Unidas criaram os grandes objetivos para o desenvolvimento sustentável que é substituir as metas que não estavam sempre apensáveis. E estes objetivos, supostamente, seriam adígitos, tudo que faz bem da minha luta. O quadro está especialmente dirigido ao ensino de qualidade, e que promove com princípios fundamentais a inclusão, entre todas as diversas facetas, a equidade, não apenas como nós normalmente traduzimos, ou usamos a equidade em português, que é a igualdade, não para além da igualdade, inclui a oportunidade e a justiça, nesta palavra. Qualidade de aprendizagem ao longo da vida. De facto, as mudanças tecnológicas o que nos fazem da exploração digital que nos faz é mudar tudo num triplo super acelerado. De facto, estamos na chamada Quarta Revolução Industrial, que, tirando as outras duas, se tiverem um com o meio, vai ser tão disruptiva, ou está a ser tão disruptiva, como foi a Revolução Industrial no século XVIII. Só que agora passa ainda mais acelerado do que foi na altura. De facto, nós temos de estar sempre capacitados, temos de oferecer possibilidades de todos terem as oportunidades de aprenderem o que precisam, o que precisam, para eliminar o seu futuro. Um ensino muito particular, e dessa passagem não é um ensino generalizado, mas que abrange todos os grandes países falantes anglo-saxónicos, no meio dos Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e a Austrália, em que há um grupo que trabalha em educação, que tem vários tipos de universidades, escolas de ensino, para a educação e para a dedicação dos líderes do futuro financeiro. Vê-se também muito érito em todas as suas populações, e em que ponto é a minha minha dirigida da transformação digital. E uma das perguntas era aquela que ela estudava. Qual o papel do ensino superior para a próxima fase desta revolução? E como é que os dirigentes do ensino superior deveriam preparar as instituições para as mudanças que são vizinhas? E foi interessante. Que quer entre os estudantes, quer entre exatamente os possíveis e os estudantes colocados a nível de gestão das universidades e das diferentes escolas de ensino, estamos aqui também a falar das chamadas EdTech, empresas cujo serviço que fornecem é a educação tecnológica. Portanto, quase todos eles esperam que haja uma grande discorrupção das instituições de academia, e portanto todo o ensino seja profundamente alterado até 2025. E 2025 se aporta daqui a 5 anos, a cada vez mais. Mas também, o que se notou, foi que entre as prioridades para a transição digital era muito mais urgente isso para os estudantes, portanto para os jovens, do que para, digamos assim, estabelecer nas escolas. Mas porquê? Por uma razão muito simples, as universidades tendencialmente são lentas a mudar, mas a verdade é que também não querem mudar só por mudar, querem mudar seguramente e querem mais do que mudar, querem melhorar aquilo que eles já têm. Não têm muito, são de facto o garante da passagem do período da experiência de conhecimento. Obviamente, é óbvio a todos, já falamos isto hoje, a ideia da transição digital é, em primeiro, usar a tecnologia para melhorar em tudo, em todos os processos que estão nas organizações. no caso dos avanços privados ou do ensino superior, melhorar a experiência dos estudantes, aprender melhor. Isso passa, obviamente, pela digitalização, como é óbvio, mas é que também está aqui referido de fatores de higiene digital. Mas temos que ir mais longe que isso. Obviamente, que as mudanças estão a ser profundas, eu já sei, já que a pessoa tem em mecanismos digitais, e nos modos e tudo mais. Portanto, estamos a mudar muito o modo como se aprende e onde se aprende. Portanto, mudamos não só o modo, mas os passos, os passos físicos, incluindo elementos de gramificação, o ensino aprendizado, a realidade aumentada, ou vista, ou virtual, que cada vez mais pode ser usado, quer para reinventar a própria sala de aula, quer para levar a sala de aula para fora dos muros da escola. Também trazer de fora, para dentro dos muros da escola, com a utilização do todo, a gama de dispositivos tecnológicos, e de publicação, e de várias metas, que temos essa possibilidade, portanto, usando toda essa infraestrutura, e redesenhando, muitas vezes, a introdução dos próprios estudantes que temos na altura, nos espaços de aprendizagem. Obviamente, que no processo oficial, ou pelo menos, as tecnologias, algumas das tecnologias aqui, inseridas no grande Estado da Universidade Oficial, tem também muito a dizer sobre o futuro deles. Mas, se bem que tudo isto pode, de facto, melhorar a qualidade de aprendizagem, e o modo como se aprende, o mais importante, de qualquer escola, independentemente de ser a universidade ou não, é para além do uso da tecnologia. E cada vez mais é isso que precisamos, para a literacia digital, ensinar a aprender, ensinar cada vez mais, neste mundo tão ligado, ou tão interligado, ensinar a procurar informação, ensinar a perceber quando precisamos procurar uma informação, e principalmente, validar a informação do seu cliente. E depois, saber utilizá-la. Para isso, e uma vez que as instituições são cada vez mais rápidas, e se estamos a falar daquilo que estamos a falar aqui hoje, provavelmente daqui a 5 ou 10 anos, já teremos novas paradigmas, para aprender e para incorporar nas nossas experiências, garantir sempre que estamos disponíveis para a aprendizagem ao longo da vida, e para capacitar para as rápidas mudanças tecnológicas. Eu gostei muito de eu vir a falar, na Academia de Código, porque uma das coisas que o Instituto também lançou este ano, foi exatamente uma parceria com a Academia de Código, da qual eu sou coordenador, e de facto, estamos a chamar todas as pessoas que não aprendem programação, é que agora acham que possível poder receber programação, para num curso de tempo intensivo. 3 meses e meio, 4 meses, aqui estamos um bocadinho de incorporar mais alguns conteúdos, intensivamente, saírem a saber programar de facto, a saber programar como é que podem tirar partida daquilo que sabem também, e não só realmente, é um bocadinho mais longe. Portanto, tudo isto é de facto um grande objectivo, e é também o objectivo que o Instituto é, mas acima de tudo, volto à dimensão humana. O foco deve estar sempre centrado na dimensão humana, numa dimensão humana e na formação de uma cidadania, mais que o local global, somos todos seres do mundo, todos estamos no mesmo planeta, e todo o nosso país é o nosso planeta, pequenas nações limitadas por nós. É responsabilidade do ensino, focar-se na responsabilidade, na criação de espírito crítico, na consciência magnética e na capacidade de inovação. Porquê? Porque hoje em dia são os factores determinantes quando estamos, quando está-se de facto em começar a haver inteligência artificial no verdadeiro sentido do termo. Por enquanto, tanto quanto sabemos o que nos destino realmente das máquinas, que servem muito bem para fazer trabalhos repetitivas e quando processar largas quantidades de informação, é as considerações éticas, é a dimensão humana, é saber que se erra ou não está mal. Pode haver outra oportunidade, não pode-se ensinar a fazer diferente. E isso é que nos destino muito, e agora me desliguei isto, destino muito das outras. E portanto, é urgente que o exercício superior seja até um bocadinho mais rávido também nesta mudança, aproveitando as tecnologias, mas principalmente, fazendo diluir as diferenças disciplinares e promover novas formas de cooperação entre disciplinas para a criação de novos produtos, das capacidades necessárias para o futuro. E cada vez mais à altura, o código aberto, os dados abertos, a partir dos resultados da investigação, isso é cada vez mais importante, mais do que era antes. E em particular, as ciências ditas, ou as áreas ditas não tecnológicas, e também as ciências sociais e humanas, são chave. São chave para, de facto, criar produtos eticamente responsáveis e evitar promoção ou trazer novas desigualdades sociais. O tal diretor da Faculdade de Humanísticas da Universidade de João, é justamente uma situação que eu achei muito interessante. No mundo em que já estamos, no mundo em que nos estamos a transformar, não há trades, não há profissões no sentido antigo do termo. Uma pessoa é treinada com uma profissão e leva até ao final do seu livro. Não, não é verdade. Só há problemas que têm que ser resolvidos, parecendo a equipe e a equipa, oportunidades que temos que tirar vantagem dela. E é isto que a Universidade é fazida, e é isto em particular que nós esperamos estar a fazer aqui no Esquiteia. O Esquiteia tem um ponto único para conseguir promover aquilo que é a chave de tudo isto. Que é, mais que a multidisciplinaridade, é corporal interdisciplinaridade em produtos interdisciplinar. Porquê? Por várias situações. Na primeira, é obvio que temos um único campo, está geograficamente localizado num espaço relativamente reduzido. Aliás, um dos nossos problemas neste momento, em termos de infraestrutura física para ter as pessoas cá dentro, às vezes é muito difícil. Mas, mais do que isso, temos quatro escolas que estão localizadas, geograficamente, ao pé umas das outras, que estão mesmo localizadas, geograficamente, perto umas das outras. Após ter colegas de uma área completamente diferente, é uma tecnológica de duas portas, ao lado de uma gabinete. É fácil falarmos, é fácil falarmos uns com os outros. E, de facto, foi precisamente por essa facilidade e a criação de novas ideias de projeto interdisciplinares, em colaboração e co-criação, que nos levaram a onde nós estamos hoje. Onde temos, não só as áreas, digamos assim, de base da matemática, engenharia, computação, sistemas de informação, mas também uma série de outras áreas com que conversamos e podemos dar lugar diretamente e criar, como disse, novos produtos e novos acadêmicos. É fácil. Está a acontecer, já aconteceu, não só com a Academia de Código, que, apesar de tudo, tenta dar uma competência tecnológica, mas também com, tal como disse, já o Ministro da Cultura ao Público, criando pela primeira vez no país, e tanto que pode ser no mundo, uma optativa que é transversal a qualquer existentura de introdução a 5 de dados. Normalmente, já existe em outros países, mas é limitada a alguns outros. Portanto, esta está completamente liberada. Quem quiser, seja o que a licenciatura for, ou a mestrada, pode vir para esta competência optativa, na qual é a tendência coordenadora e que está a começar a trabalhar. Criamos a licenciatura em Ciência de Dados, que organiza, basicamente, duas escolas, quatro departamentos e, portanto, pessoas todas envolvidas na educação da licenciatura em Ciência de Dados, mestrado em Ciência de Dados e pós-graduação em Ciência de Dados aplicadas, aplicadas, são as aplicações, aquelas que nós conseguimos disponibilizar. Portanto, acho que sim, e eu só vejo oportunidades, pois quis, teremos cá todos nós, a trabalhar sobre eles, e, portanto, deixem-me fazer as palavras da nossa Mandela, com seus trabalhos, com seus computadores, com seus computadores.